Aí rapaziada, a equipe Toma Trilha está presente hoje aqui no dia 28 de fevereiro de 2016 para convidar todas as equipes aí que dia 10 de abril a gente vai fazer um esquenta aqui só para convidados num lugar novo, num sertão, de difícil acesso. Mas a gente já desde já convidamos todos vocês aqui que estejam presentes e a gente já vai aproveitar também e tentar fazer uma reunião com todos os membros das equipes aqui da cidade vizinha para a gente fazer o calendário de trilha aqui, para não acontecer, acontecer três trilhas no mês e daí a gente vai tentar fazer isso para a gente ver se você consegue para ficar legal, beleza? Esse aqui é um dos pontos que a gente vai passar, o Astor vai mostrar aí, ó. E aí está o nosso membro aí, o Germano, o Astor, o Diego, Diego Frangão. Agora o carteiro está pegando firminho também, o Beto. Retorno, retorno do guerreiro. Equipe Toma Trilha aí, valeu rapaziada. ает roção Ela fala assim E aí 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 Obrigado.